Música Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, Fabia Dante mudando tudo, hoje eu estou em uma área tombada aqui no centro de João Pessoa Vou mostrar tudo e um para vocês, para vocês não perderem nada, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa, não é duas, não é três, uma pessoa só, gente, já ajuda demais a coleguinha aqui que está começando agora Então, sem mais delongas, simbora para mais um vídeo Música Gente, essa praça aqui é a Praça Pedro Américo, inclusive esse busto aí foi um busto erguido em 1918 É o busto de Pedro Américo Pedro Américo, ele foi um desenhista, escritor e professor, nascido aqui mesmo, na Paraíba, na cidade de Areia Música E esse prédio, logo aí à frente, gente, é o Comando Geral da Polícia Militar Ele é um antigo prédio do Palácio das Secretarias E divide a praça que estamos, que é a Praça Pedro Américo Da praça que fica depois dele, que é a Praça Aristides Lobo E é uma praça centenária, gente Ela foi construída ali por volta de 1917 E é bem curioso, gente, que quem mora aqui não conhece essa praça pelo nome Ou a maioria não sabe que o nome dessa praça é Pedro Américo Porque durante muitos anos, ela era chamada por um nome meio que pejorativo Eu não vou falar aqui qual é, mas se você sabe e quiser colocar nos comentários o nome Fiquem à vontade Música E se você tá gostando do vídeo, já sabe, né? Deixa o teu curtir, deixa o teu legal, deixa o teu gostei Gente, eu faço tudo no celular, gente É na maior simplicidade, mas eu faço com muito amor, com muito carinho pra vocês E se vocês quiserem retribuir de alguma forma É só compartilhar esse vídeo, deixar teu like E se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, gente Eu tô pertinho de chegar aos 500 inscritos Então só depende de vocês Música E esse edifício aí de esquina, gente É o antigo prédio dos Correios Hoje funciona como o Paço Municipal Gente, como eu falei no começo do vídeo Essa praça aqui, ela é tombada Como patrimônio histórico e artístico do estado da Paraíba Não só a praça, como todo esse entorno aqui Que eu tô mostrando pra vocês Música 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 Gente, se vocês chegaram até aqui Coloca nos comentários uma árvore Um emoji de uma árvore Porque aí eu sei que vocês chegaram até aqui Um abraço, um beijo pra vocês, gente E até o próximo vídeo Música 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 Legenda Adriana Zanotto